Olha a sobra do Gabriel, tirou da marcação, veio o goleiro, a batida! Gol do Santos! 12 mil vezes gol do Gabriel! O Gabigol! A bola que veio lançada pelo Aranha lá do fundo, olha só! O lançamento vem, os dois zagueiros não vão, o Gabriel deixa a bola aqui cá e bate! Foram dois toques na bola! O lançamento do Aranha e a finalização do Gabriel! O Santos agora está goleando! Gabriel Santos, 4! 1 para o Botafogo! O Santos chega ao gol! 12 mil da sua história no Rio!